Verso 13 de Progérios 11 diz bem assim Quem muito fala trai a confidência, mas quem merece confiança guarda o segredo. Existem poucas pessoas hoje no mundo confiáveis, gente a quem você pode abrir seu coração e que não vai te expor nem te machucar. Muitas pessoas hoje são literalmente recolhedoras de segredos para expô-los. Mas o texto diz muito claramente que quem muito fala trai a confidência. Pensa bem para quem você vai contar seus segredos, para quem você vai pedir ajuda, em quem você vai confiar. São poucas as pessoas confiáveis e que guardam segredos. Essas pessoas vão poder te ajudar porque elas têm o princípio da confidencialidade. Procure pessoas assim e principalmente seja uma pessoa assim para alguém que vai precisar na hora da dificuldade. Seja louco por Jesus! Legenda por Sônia Ruberti